Ah mãe, eu quero esse brinquedo, eu quero, eu quero, eu quero... YAAA! YAAA! Que tuas casinhas aqui, garota! Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui em uma loja de brinquedos porque eu vou fazer tipos de crianças! Galerinha, eu já fiz esse vídeo, ui, estou cansada, eu já fiz esse vídeo, só que é um vídeo bem antigo do canal comenta aí embaixo se vocês acham que eu mudei então assistem aí nos cartas, ficou super legal esse vídeo e eu vim fazer aqui hoje, né, aproveitando que o dia das crianças está chegando se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais aqui no canal já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, fazendo 100% de inscritos e também não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho Então, bora lá! Criança mal criada Ô mãe, eu posso comprar um brinquedo? Filha, olha o que a gente combinou A mamãe falou que a gente vinha comprar um presente pra sua amiguinha e que é aniversário dela Combinado? Poxa, mas é só umzinho baratinho, por favor! A mamãe já conversou com você e hoje é só o presente da sua amiga Vamos escolher Tá bom Mãe, 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 olha que legal, é de montar É lindo, mas a mamãe falou que a gente vai levar pra sua amiga Ah, mamãe, por favor! Eduarda, levanta Por favor, mãe, eu quero esse brinquedo Eduarda, levanta desse chão agora Você está me fazendo passar vergonha na loja Por favor Ah, mãe, eu quero esse brinquedo Eu quero, eu quero, eu quero Eu já falei com você Você está me fazendo passar vergonha nessa loja Por favor, Eduarda Tá bom, meu irmão, não quer me dar outra Eu vou destruir essa loja Agora o meu salto Eduarda, minha filha, olha Que sossego, ó Eu não quero ir Eu não quero ir Eu quero aquele brinquedo Eu já falei com você Que eu não vou te dar o brinquedo Vambora, levanta Eu quero aquele brinquedo Criança que se acha adolescente Olha essas bonitas que lindas, amor Ai, vamos escolher uma pra levar pra você, Edu? É cada uma mais linda que a outra Olha que fofinha, filha, olha Vem mamadeira, vem fraldinha Olha que lindo Ô mãe, as bonecas são lindas Eu também achei muito fofinha Mas, olha o meu tamanho Eu já sou grande pra brincar de boneca Vamos escolher alguma outra coisa que tenha nessa loja Filha, que você é grande Você é meu bebezinho, amor Até o amanhã Achei lindas essas bonecas Eu quero sentar pra brincar com você Com essas bonecas Você acha que é adolescente? Não, vamos procurar uma boneca Olha essa que fofinha Vem, olha, de trancinha Pra gente pentear o cabelo dela, Duda Bonita, mas mãe Eu já sou grande Tá, então vamos achar alguma coisa pra você grande, tá? Aqui, ó Essa aqui, olha que lindo Ela tem coisinha de médico O que você acha? Que lindo, meu Deus Olha que fofinho Gente, minha mãe ainda acha que eu sou criança Tem final de olho, olha que fofo Ah, ô Duda Vem Criança invejosa Mãe, olha isso aqui É, Duda É Lego Você nem brinca com Lego Mas mãe, a minha amiga Camille tem Ela até levou pra escola Mas Duda, você não brinca de Lego Não é porque a sua amiga tem e levou pra escola Que você tem que ter um igual Você não acha? Mas mãe, eu preciso de um desse Ela levou pra escola E todo mundo adorou Filha, mas a mamãe já falou Não é porque a sua amiga tem Que você tem que ter um igual Você gosta de Lego? Hum, mas vou Tá vendo? Você só quer ter uma coisa Porque a sua amiga tem isso Não é bonito, filha A gente tem que ter o que a gente gosta Não o que os outros tenham Tá bom? Combinado? Tá bom Então bate aqui E vamos escolher um brinquedo que você goste Então tá Mãe, olha isso aqui Ah, legal Você gostou? Mãe, eu preciso levar a maninha Do outro colégio tem Caramba, Duda Eu acabei de conversar com você Mas mãe, ela levou e todo mundo adorou Eu também quero Filha, mas você tem que ter O que você gosta Não o que os outros tenham Hoje você vai pra casa E não vai ganhar nenhum presente Que você só quer comprar O que alguém tem Põe aqui e vamos embora Vamos, Duda Criança consciente Mãe, olha que boneca linda Ela vem até com o fogãozinho Olha que linda Ai, você vai te comprar pra mim Filha, realmente essa boneca é linda Você merece essa boneca Mas agora a mamãe Olha que linda Agora a mamãe está apertada E não pode comprar essa boneca Eu posso te dar essa boneca no Natal? Tá bom Tá bom? Então vamos ver uma boneca baratinha Pra gente poder levar hoje pra você Que a mamãe possa comprar Tá bom? Então vamos procurar outro boneca Que é uma coisa que você goste bastante Mas que seja baratinha Que bebê live linda Que bebê live linda Ela é bailarina 69 Essa eu posso Então vamos lá pagar Vamos, vamos, vamos E olha aqui A mãe ainda tem um pouquinho que dormir Ai, que linda Parabéns pra você ser uma criança assim tão consciente Tá bom? Vamos embora Criança que quer tudo Mãe, olha isso aqui A mamãe ainda vem dinheirinho Dá pra gente brincar Olha que legal Legal mesmo, filha Mas hoje a gente não vai levar presente, né? Hoje a gente só entrou aqui pra dar uma olhadinha, tá? Por favor Não Hoje é não Hoje é só ver Tá bom? Vamos Ó Olha que linda Essa bolsinha bem cheia de coisas pra fazer de massinha Compra, 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 compra Idinha, hoje a gente veio só olhar Tá bom? Então mãe, por que não esqueça de hambúrguer? Compra, 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 compra Filha, você não entendeu? A gente veio só olhar Eu falei com você que hoje eu não vou comprar nada Eduarda Eu já falei com você Hoje não é dia de comprar brinquedo Hoje você só vai olhar Como é isso? Vai! Compre esse meu carrezinho que eu vou fazer coleção Olha que bonitinho Você não tá entendendo que hoje a gente não vai comprar nada Eu quero massinha com a compra Eduarda 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 Por favor Por favor Eu falei com a coleção Que linda Ai eu quero massinha Massinha Olha isso que vizinha Chega, chega Não vamos comprar Acabou Pronto Vambora Vambora não Vamos embora Vamos embora Assinha Vamos levar Não Criança esquecida Olha Dudinha Você tem direito de escolher um presente só hoje Tá bom? Então tá Então tá bom Vamos lá Mãe Ai eu quero muito ela Tô muito Tudinha Oi Você tem uma boneca dessa casa filha Tenho Não é possível Você não é a mãe? Não Tenho sim Então tá Já que eu tenho Vou colocar ela aqui E a gente vê Então tá Estou muito esquecida hoje Vamos procurar outra coisa Mas que você não tem ainda Tá bom? Então vamos pra quê? Aqui filha Vê se tem alguma coisa que você goste aqui Mamãs Olha que lindo Meu Deus Que desastre Olha que lindo esse Ai eu quero muito esse Ele é muito lindo E também tem esse caminhão Tem essa casa filha Eu tenho Não Mas você tem filha Eu tô muito esquecida hoje Tem que tomar remédio Então Esse aqui Olha que lindo Realmente é fofo Mas você tem um caso Só muda a cor Duda Meu Deus Eu tô muito esquecida hoje Outro dia a gente volta É melhor Vamos Música E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?